Abertura Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos ao Boletim Cultural que está começando agora, hein? Pra você curtir o final de semana e que final de semana! Final de semana de carnaval! Então espero que você curta! Muito bem acompanhado com a família, com os amigos, tá bom? Aproveito pra pedir pra você já de antemão pra sentar o seu dedinho aí no like, no amém, deixar o seu comentário e compartilhar pra que esse conteúdo chegue a mais pessoas e mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo e curtir o final de semana, claro, né? Antes aqui das informações musicais, quero agradecer o apoio de farmácia Big Forte Prata 1 no mercado há mais de 40 anos, cuidando da nossa saúde e da saúde de toda a nossa família. É a farmácia do seu Luiz Oswaldo Moreira! Ô, seu Luiz Oswaldo Moreira! Um abraço pro senhor, abraço também pra toda a equipe da farmácia Big Forte Prata 1, beleza? Daqui a pouquinho eu falo um pouquinho mais sobre a farmácia Big Forte Prata 1. Porque agora vem a programação musical, então diretor, roda a vinheta! Muito bem, hoje sexta-feira tem o Carna Canto, né? No Bar Santo Canto, em Santa Bárbara do Oeste. É uma sexta-feira maravilhosa com samba da nega a partir das 7 horas da noite. No Bar Santo Canto, que fica na rua 13 de maio, número 963, no centro de Santa Bárbara do Oeste. Ô, beleza! Muita programação bacana hoje, hein? Hoje, amanhã e depois. Hoje, sexta-feira, tem também programação especial, como sempre, no Pier 53, em Americana, com Artéria Rock, a partir das 8 horas da noite. Vai curtir muito o Rock & Roll nesta sexta-feira, lá no Pier 53, hein? Que beleza! Já amanhã, sabadão, tem o Carna Rock, também a partir das 8 horas, lá no Pier 53. Muito bom, hein? Cara da Rock lá, com a banda Nós 4, no Pier 53. E domingão, encerrando a programação musical do Pier 53, tem Alana Monteiro, a partir das 13h30, uma e meia da tarde, no Pier 53, que fica na Avenida José Ferreira Coelho, número 86, Braia dos Namorados, em Americana. Ô, beleza, hein? Cervejaria, tem também aqui na nossa programação, Três Américas Cervejaria Artesanal. Fica nas dependências do Vila Multimall, em Santa Bárbara do Oeste. E hoje, sexta-feira, tem Camila Pezente, mandando o melhor da MPB, Pop Rock, Nacional e Internacional, lá no Cervejaria Três Américas. Já amanhã, sabadão, tem a banda The Big Dodgers, mandando o melhor do rock dos anos 70 e 80. Os dois shows, a partir das 8 horas da noite. Que fica na Avenida Santa Bárbara, número 1205, em Santa Bárbara do Oeste. Nas dependências, como eu falei, do Vila Multimall, em Santa Bárbara do Oeste. Beleza? Dado o recado, porque agora tem informação deste lindão que vos fala, é. Marcos Estevam, eu estarei lá no nosso bar, em Sumaré, onde eu me apresento, a partir das 6 horas da tarde, muito chope gelado, cerveja, ótimas porções e um espaço que foi inaugurado na semana passada, dia 10 de fevereiro, tá bom? E eu estarei lá nesta sexta-feira, mandando o melhor da MPB, Pop Rock, pra vocês, que fica na Avenida 7 de Setembro, número 955, na Vila Menuso, em Sumaré. Legal! Espero você lá, hein, pra curtir comigo, cantar junto comigo, lá no nosso bar em Sumaré. Agora, um rapaz, um jovem, que está sempre na nossa programação, é o Juarez Angelini, que, nesse sabadão, amanhã, estará no Emporio Prime, em Americana, a partir das 13 horas. Uma hora da tarde, o Emporio Prime, que fica na Rua das Paineiras, número 164, em Americana, lugar muito gostoso. E, sabadão, tem mais, a noite tem mais, Juarez Angelini, ele estará no Vilarejo, ô beleza, que fica na Rua Duque de Caxias, número 987, na Vila Santa Catarina, em Americana. O Juarez que manda o melhor também do Pop Rock, do Rock Nacional e Internacional. E, encerrando a programação deste final de semana musical, aqui no Boletim Cultural, tem a programação do Espetos e Cia, onde, nesta sexta-feira, tem Danilo Giroto, a partir das 8 horas da noite, no Espetos e Cia. Lugar muito gostoso pra você curtir com a família ou com os amigos, tem brinquedoteca, então pode levar os filhos também. Amanhã, sabadão, tem Gabriel Ferreira, no Espetos e Cia, que fica na Avenida Padre Oswaldo Vieira de Andrade, número 1007, no Jardim Terra América, em Americana. Beleza, pessoal? Dado o recado aí, então, pra você curtir o final de semana muito musical. E agora aquele recadinho pra você que foi ao médico, ele receitou o medicamento aí, seja ele manipulado ou não, o importante é você contar com uma farmácia de credibilidade. E essa farmácia é a farmácia Big Forte Prata 1, é a farmácia do seu Luiz Oswaldo Moreira e toda a família cuidando de quem? Da nossa família, há mais de 40 anos, pessoal. Olha só, fica na Avenida da Indústria, número 650, no Jardim Pérola, em Santa Bárbara do Oeste. Tem o telefone na tela aí, o telefone WhatsApp, porque eles entregam medicamento aí na sua casa, no seu trabalho, cobrando a taxa mínima. Então, pessoal, pode contar com a farmácia Big Forte Prata 1, com certeza. Viu? Beleza? Legal? Agora a programação o quê, hein? Do cinema, pra você que não quer música, não quer barulho, não quer agito, quer o escurinho do cinema, aquela tranquilidade, aqueles efeitos sonoros. Então, pega aí a programação do cinema. Roda a vinheta! Nas telas do Movecom do Tibo Le Shopping, continua em cartaz Avatar, o caminho da água. O Gato de Botas 2, o último pedido. Essa recompensa não vai ser fácil de conseguir. Megan Tem as estreias de Homem-Formiga e a Vespa, Quanto Mania. As Múmias e o Anel Perdido. Nada parecido. E o filme nacional Desapega. Eu sei que desapegar não é fácil, mas nós vamos conseguir isso aqui. Muito bem, pessoal. Essa é a programação, então, do Movecom, do Tibo Le Shopping, que vai até o dia 22 de fevereiro, a próxima quarta-feira, quarta-feira de cinzas. Bom, bem, meus docinhos de amora com cobertura de flocos, eu fico por aqui. Aguardo vocês no próximo programa. Todos vocês um ótimo final de semana. Curta bastante o Carnaval. Beleza? Valeu e tchau. Tchau!